Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. Quanto é 668 dividido por 48? Se você apoia esta iniciativa, deixe seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, 668 é o dividendo, valor que será dividido em partes iguais. 48 é o divisor, isto é, realizaremos a divisão em 48 partes iguais. Eu costumo dizer que é bom que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor, que no caso é o 48. Professor, mas eu não sei de cor a tabuada de multiplicar do 48. Tudo bem, eu também não sei. Mas eu sei e você sabe que 0 vezes 48 é 0, porque é nenhuma vez 48. E uma vez 48, cara, aí é 48, não é só uma vez 48, beleza? Bom, vamos ver se a gente exibe agora apenas os resultados que realmente forem necessários ali para que a gente comece a fazer a divisão. Bom, vamos tentar começar do jeito que as coisas estão aqui. Olhamos para o primeiro algarismo do dividendo. 6 é menor que 48, ainda não dá. Pego mais um algarismo, forma-se 66, beleza? Com ele dá para começar, ele é maior que 48. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 48 dá pertinho de 66 sem passar? Veja que 2 vezes 48, com certeza, vai passar de 66. Então, o número procurado para começar, olha só, é o 1, né? Então, eu escrevo 1 aqui no quociente. Uma vez 48 é 48, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Eu vou fazer essa subtração, completando o menor número até obter o maior número. Veja, 48. Se eu colocar mais 2, eu chego em 50. 50 para chegar em 66, faltam 16. Então, coloco mais 2 para chegar em 50 e mais 16 para chegar em 66. 2 mais 16 é 18. Então, o resultado de 66 menos 48 é 18. É claro, se você preferir, você pode utilizar outra técnica para fazer a subtração, né? Bom, após uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 8 aí. Forma-se, então, o número 188. Aí é que tá. Agora, eu tenho que fazer a pergunta. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 48 dá pertinho de 188 sem passar? Ah, professor, eu não sei. Bom, que tal se a gente arredondar o 48 e trabalhar com o número 50, só para facilitar os cálculos mentais? Veja só. 4 vezes 50, daria 200, que passa desse aqui. 3 vezes 50, daria 150, que é menor do que esse aqui. Então, eu acho que o próximo algarismo aqui ou vai ser 4 ou vai ser 3. Agora, só tem um jeito de verificar, fazendo as contas, né? Então, eu vou fazer a continha. 4 vezes 48. Vou fazer com cálculo mental, da seguinte maneira. 4 vezes 50 é 200. 4 vezes 2 é 8. 200 menos 8 é 192. Assim, eu estou vendo que 4 vezes 48 é 192, fazendo com cálculo mental. Outra maneira seria fazer assim. 4 vezes 40 é 160. 4 vezes 8 é 32. 160 mais 32 é 192. Professor, mas eu não entendi, foi nada, cara. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Tu sabe multiplicar? Sei, professor. Então, você pode fazer a continha num cantinho, sem problema, e anotar o resultado aqui. Ah, eu posso? Pode sim, sem estresse. Mas estamos vendo que 4 vezes 48 passa, né? Dá 192, passa de 188. Com certeza, o algarismo que vem agora no consciente vai ser o 3. Com certeza. Vamos apenas ver quanto é 3 vezes 48, né? Vou fazer assim. 3 vezes 50 é 150. 3 vezes 2 é 6. 150 menos 6 dá 144. Outra maneira seria fazer assim. 3 vezes 40 é 120. 3 vezes 8 é 24. 120 mais 24 é 144, beleza? Ou, é claro, você pode fazer a continha num cantinho separado e verificar que 3 vezes 48 é mesmo 144. É este o valor que eu vou escrever aqui e vou continuar fazendo aqui o processo, né? Essa subtração que vem agora, professor, é muito fácil. Ah, que bom que você acha. Eu também acho. 8 tira 4, fica 4. 8 tira 4, fica 4. 1 tira 1, não fica mais nada, eu nem preciso escrever, não é verdade? Beleza! Após uma subtração, baixa o algarismo que vem em seguida. Mas não tem algarismo visível para baixar, professor. O que isso significa? Isso significa que na divisão de 668 por 48, o quociente inteiro é 13 e o resto é 44. Por exemplo, se você quiser dividir 668 livros igualmente entre 48 escolas, cada escola recebe 13 livros e há uma sobra de 44 livros. 44 livros não podem ser divididos igualmente entre 48 escolas. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. O resultado deve ser igual ao dividendo, se tudo tiver sido feito corretamente. Em outras palavras, 668 deve ser igual a 48 vezes 13. Você pega o produto e adiciona a ele o valor do resto, que é 44. Outra maneira de fazer referência ao resultado dessa divisão é dizer que 668 dividido por 48 é igual a 13 inteiros. Aí você coloca um traço de fração e como sobraram 44 aqui, eu escrevo ainda 44 e aqui eu coloco o divisor. 48 avos. É claro, a gente gosta de simplificar aqui no nosso canal, então a gente pode simplificar a parte fracionária desse número misto. A gente vai dizer que o resultado vai ser 13 inteiros e quanto, hein? Veja que em cima e embaixo temos números divisíveis por 4. 44 dividido por 4 é 11. 48 dividido por 4 é 12. Então, o quociente da divisão de 668 por 48 é 13 inteiros e 11 dozeavos. Aqui ele está expresso na forma de número misto, beleza? Professor, mas se eu quiser continuar com a divisão, o que eu faço? Ah, cara, aí você coloca a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis para baixar, eu baixo zero. Veja que formou-se aqui 440. E eu faço a perguntinha, qual é o número de 0 a 9 que vezes 48 dá pertinho de 440? Professor, não tenho nem ideia. Bom, para facilitar os cálculos, vamos imaginar que o divisor fosse aqui 50. Você sabe que 8 vezes 50 é 400. Chega pertinho. 9 vezes 50 é 450. Passa por pouco. Eu acho que o próximo algarismo ou vai ser 8 ou vai ser 9. Vamos fazer essa conta com cálculo mental. Quanto é 9 vezes 48? O professor vai fazer com cálculo mental? Vou. E é fácil. 9 vezes 50 é 450. 9 vezes 2 é 18. Aí eu faço 450 menos 18. 450 tira 10, 440 tira 8, 432. Estou dizendo para você que 9 vezes 48 é 432. Fiz a conta com cálculo mental. Se você precisar, verifique. Treine. Outra maneira era fazer assim. 9 vezes 40 é 360. 9 vezes 8 é 72. 360 mais 72 dá 432. Ou é claro, você pode armar e fazer a continha separadamente. Seja como for, de fato, o próximo algarismo vai ser 9. Porque 9 vezes 48 é 432, que chega pertinho de 440 sem passar. Agora eu faço uma subtração. E é claro, 440 menos 432 é igual a 8. Até porque 432 mais 8 é 440. Após uma subtração, baixo o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar? Baixo o zero. Já coloquei a vírgula ali, né? Bom, eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 48 dá pertinho de 80 sem passar. Com certeza, 2 vezes 48 vai passar de 80. Então, o próximo algarismo do quociente é o 1. Escrevo 1 bem aqui. Uma vez 48 é 48. Aqui está. Escrevo aqui. Realizo uma subtração muito fácil. se eu for completando o menor número até obter o maior número. 48. Põe mais 2, chega em 50. 50 para 80 falta 30, né? Então, coloco mais 2, coloco mais 30. Bom, 30 mais 2 é 32. É isso que sobra bem aqui. Bom, nesse momento eu gosto de fazer a seguinte interpretação. Se você quiser dividir 668 reais, igualmente entre 48 pessoas, cada pessoa recebe 13,91 reais e há uma sobra de 32 centavos. 32 centavos não podem ser divididos igualmente entre 48 pessoas no nosso sistema monetário. Eu vou me contentar por aqui e vou dizer que um resultado aproximado, portanto, esse simbolozinho aqui em cima do igual, o resultado aproximado é 13,91. É claro, se você quiser, você pode continuar com a divisão, baixando o zero e fazendo a perguntinha. Desafio você a baixar o zero, fazer a perguntinha e me dizer qual vai ser o próximo algarismo do quociente. Bom, este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Agora, se você é fera mesmo e quer continuar praticando, que tal realizar a seguinte divisão? Quanto é 48 dividido por 15? Será que você consegue determinar o quociente inteiro e o resto? Será que você consegue nos fornecer uma boa aproximação para o quociente exato? Bom, fica aí o exercício se você quiser praticar e mostrar que realmente aprendeu. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!